TEDEIT Don 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 Viajei nessa tapinha balançando, do dos sons Don 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 Don, Don Don Eu bico com esse beat Aptает start, Internet que lança around Ela fica louca reagindo no meu histori Diz que eu sou o cara pra realizar Fetiche, preto, tiki Louco, bom Mas menina, minha te dança E os amigos são de parte Tik Tok, tá vindo Rá no refúgio dessa novinha Que viaja na dancinha Balançando no meu som A Tik Tok, tá vindo Rá no refúgio dessa novinha Que viaja na dancinha Balançando no meu sonho Então Galneira no Guido No canal Viajeira essa novinha balançando no meu som Viajeira essa novinha balançando no meu som Sub Forgive Ela fica louca reagindo com as minhas histórizes Diz que eu sou o cara pra realizar fetiche Preto chique Loco bom Crazy Man As meninas me atidas Nos amigos só de Wave Viajeira essa novinha Viajeira essa novinha balançando no meu som Tik Tok tá virando o refúgio dessa maravilha Me viaja na dancinha, balançando no meu som Então, don 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 Viajando essa novinha balançando no meu son Viajando essa rapeta balançando no meu son Dó-b stato Viagem nessa venta balançando do chão Dó-dó-dó-dó-dó Solta o dom, baby E aí Vale de cria Vale de cria Vem com o botão Joga no paredão Vem com o botão Joga no paredão Vem joga vai, joga vai Joga no botão Vem jogar lá, joga lá Vem com o botão Joga no paredão Ela joga o bundão, joga a pressão, joga com força no paredão Ela chama a tensão, porra metão, vem jogando na cara do ladrão Ela joga em você, atira em você, tá, 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 tê, tê, tê Começa a subir, começa a descer, sabe o que ela faz pra ela poder aparecer Com o bundão, joga no paredão, joga Com o bundão, joga no paredão, joga, joga Com o bundão, joga no paredão, joga, joga Com o bundão, joga no paredão Ela joga pra troca, ela se joga, ela é rainha, dá chocha rosa Quando se junta com essa amiga, ela que puxa o bundinho, é bandida Tem que ter dinheiro, tem que ter balote, tem que andar com o moço, parecendo com a voz Ela dá golpe por cima de golpe, sabe o que ela faz pra ganhar o pacote Com o bundão, joga no paredão Com o bundão, joga no paredão Vai, joga esse bundão, joga esse bundão Joga esse bundão, joga no paredão Joga esse bundão, joga no paredão Deixa baixinho Sobe fogo Baile de cria Essa é pra menina meter dança de novo, forrado As coisa, tá vestido o paredão daquele jeito Começou a malucir A malucir Sobe fogo, vai Ela joga o bundão, com agressão Joga com força no paredão Ela chama atenção, corra metão Vem jogando na cara do ladrão Ela joga em você, atira em você Tá, 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 pê, pê, pê Começa a subir, começa a descer Sabe o que ela faz pra ela poder aparecer Vem com o bundão, joga no paredão Vem com o bundão, joga no paredão Vem com o bundão, joga no paredão Joga esse bundão, joga esse bundão Joga, joga, joga Joga no paredão Suiga vai Ela joga pra troca, ela se joga Ela é a rainha, faz faixa rosa Quando se junta com as amigas Ela que puxa o bondido é bandida Tem que ter dinheiro, tem que ter balote Tem que andar com o moço, parecendo com a alcoce Ela dá golpe por cima de golpe Sabe o que ela faz pra ganhar Vem com o bundão, joga no paredão Vem com o bundão, joga no paredão Vem com o bundão, joga no paredão Joga, bebê Vem com o bundão, joga no paredão Vem com o bundão, joga no paredão Bota a mãozinha no joelho e joga Vem com o bundão, joga no paredão Vem com o bundão, joga no paredão É o T10, bebê Começou a maluquice Ai, bebê, esqueça tudo, esqueça tudo, ó só Faz o trenzinho, faz o trenzinho Faz o trenzinho da sacanagem Faz o trenzinho, faz o trenzinho Faz o trenzinho da auxadia Faz o trenzinho, faz o trenzinho Faz o trenzinho da sacanagem Então, ai, olha que viragem Vai sentando no trenzinho da sacanagem Vai sentando no trezinho é sacanagem Vai sentando no trezinho é sacanagem Vai sentando no trezinho é sacanagem Faz o trezinho da sacanagem Vai sentando no trezinho é 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 sacanagem Começou a maluquice Vai sentando no trezinho é sacanagem 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 Olha que pirais pra todo mundo sentando no presente sacanagem Vai sentando, sentando, sentando Vai sentando, sentando no presente sacanagem Vai ser do outro, vai ser do outro, vai ser do outro sacanagem Amiga quer amiga, se preocupa com outra amiga Amiga quer amiga, também paga a conta da outra amiga, não paga? Claro que sim Amiga quer amiga, se preocupa, então senta, vai Ó, senta as duas juntas, senta todas juntinhas Senta todas juntas, senta todas juntinhas Senta todas juntas, senta as duas juntinhas Senta as duas juntinhas Senta as duas juntinhas Senta, 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 senta Senta as duas juntinhas Senta as duas juntinhas Amiga quer amiga, se preocupa com outra amiga Anitta quer Anitta, se preocupa com o Luiz de Mila Amiga que é amiga, se preocupa com outra amiga Anitta que é Anitta, se preocupa com o Ludmila Senta as duas juntas, senta todas juntinhas Senta, 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 senta Senta as duas juntas, vai bebê em brasa Senta as duas juntas, vai bebê Senta as duas juntas, vai bebê Sabe fogo, vai bebê, vai bebê Senta as duas juntas, senta as duas juntinhas Senta as duas juntas, senta as duas juntinhas Deixa baixinho, deixa baixinho aí, baixinho aí Senta as duas juntinhas Amiga que é amiga, se preocupa com outra amiga Amiga que é amiga, se preocupa com outra amiga No baile de cria, não deixa amiga só Tem que tá sempre preocupada, sempre na visão, sabe por quê? Pega no ombro dela, vai Pega no ombro da amiga Pega no ombro da amiga Pega na mão da amiga Prepara pra sentar Pega no ombro da amiga Pega na mão da amiga Prepara, 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 prepara Então, senta as duas juntas Senta todas juntinhas Senta, 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 senta Senta, senta, senta as duas juntinhas Senta as duas juntinhas Esqueça tudo Porrada Tá de lalá? Tu tá de lalá? Tá de lalá? Tu tá de lalá? Elas gostam Elas gostam, Tio Luizinho Tio Luizinho comprou um chapéu novo da Lacoste Tá todo emperiquitado Parecendo um jegue de lavagem Esqueça Elas gostam, elas gostam, elas gostam, olha só Ela não quer um esquivete de trampo Olha só pra essa mulher Trajadão de jacaré Ela não quer um esquivete de trampo Olha só pra essa mulher Ela só quer um esquivete na pista Trajadão de jacaré O mano John, ela quer O T10, ela quer Porradão, ela quer O TT, ela quer FB, ela quer Manuel, ela quer Tio Luizinho, ela quer O Giro Lou A erna é porrada Claro que sim, né John Ela chega Bota o combo dela na mesa Fica de quebrada com as amigas Aí uma louqueira aparece Olha assim Ela joga, John O cara todo alinhado, cheiroso E de lalá E de lalá Então joga la bunda, la bunda, la bunda Na boca dos jacaré Joga na bunda, na bunda, na bunda Na boca dos jacaré Baila de cria Balik, balik, balik Batalik, balik Joga na bunda, na bunda Joga na boca do jacaré Joga, 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 vai Joga na luna, na montola, na boca do jacaré Agora chora o suíro, vá 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 Ela não quer os pivete de trampo, olha só pra essa mulher Ela só quer os pivete tão na pista Na janeu do jacaré Sabe fogo? Os pivete da maloca gosta Ela só quer os pivete na pista porra Já não tem prazer O mano John, ela quer F.B. Best, ela quer O Chulizinho, ela quer O Capim, ela quer O Tizinho, ela quer O papel, ela quer O mano John, ela quer Parou! Bota a mozinha no joelho e pina pro maloca Bota a mozinha, ai Então joga lá bunda, lá bunda, lá bunda Na boca do jacaré Joga lá bunda, bate de cria, bebê Esqueça tudo! Joga lá bunda, lá bunda, lá bunda Bota a mozinha, a maluquice Começou a maluquice A maluquice Joga aqui, joga, que joga, que joga Vai jogando, vai jogando Vai jogando e não para Vai jogando, vai jogando Joga essa bunda A bunda, a bunda A bunda, a bunda Joga lá bunda, lá bunda, lá bunda Na boca do jacaré Joga lá bunda, lá bunda, lá bunda Na boca do jacaré É a água da ar Dão, 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 dão Joga lá Oh, yeah Oh, yeah Olha só, sobe fogo A tropa do au-au-au tá na pista, bebê Ruf, 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 ruf Só pitbull mal destrado e sem coleira Pitbull nervoso Olha só, se liga no papo Ela quer dar uma de bandida Dizendo que vai na frente dos outros Que bagulho doido, que bagulho doido Ela quer dar uma de bandida dizendo o que faz na frente dos outros Que bagulho doido, que bagulho doido Ela fica mansa quando chega no barrago, leva logo uns colachos, essa é do vagabundo Ela viaja quando eu boto, ela viaja quando eu boto, ela viaja quando eu boto, ela viaja quando eu boto Eu disse tudo, 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 ela viaja quando eu boto, ela viaja quando eu boto, ela viaja quando eu boto Segura a baixinha, segura a baixinha, sua viola, sua viola A tropa do Aual tá na pista, bebê Cê é dentro, cê é dentro, cê é dentro, sabe fogo Esqueça tudo, esqueça tudo Se liga Ela quer dar uma de bandida dizendo o que faz na frente dos outros Que bagulho doido, que bagulho doido Ela quer dar uma de bandida dizendo o que faz na frente dos outros Que bagulho doido, que bagulho doido Papo de cria, ó Ela fica mansa quando chega no barrago, leva logo uns colachos, essa é do vagabundo Ela viaja quando eu boto, tudo, tudo, tudo Ela viaja quando eu boto, tudo, 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 tudo Ela viaja quando eu bato CQB Ela viaja quando eu bato Chama no swing, vai Vai, 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 vai Ela quer dar uma de bandida Dizendo que faz da frente dos outros Que bagulho doido Só pitbull de raça Que bagulho doido Ela quer Ruf, ruf Esqueça Que bagulho doido Vai, Deteu, vai, Deteu Ela fica moça quando chega no barrago Leva na música, acho essa é do vagabundo Você viaja quando eu bato Você viaja quando eu bato Vai, Deteu Sabe, Fó Ela viaja quando eu bato Você viaja quando eu bato Ela viaja quando eu bato Quando eu bato Eu bato Tudo, 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 tudo Ela viaja quando eu bato Bale de cria Ela viaja quando eu bato 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 Ela viaja quando eu voto Você viaja quando eu voto Quando eu voto, quando eu voto Ela viaja quando eu voto Você viaja quando eu voto É a aba da... Ruf, ruf